RICKY MILSY hoje é 5 amanha se quiserem me travar acredita vão lutar podem até se juntar hoje é 5 amanha quando to no waldi pull up the skirt enquanto no sol se atira missua eu não enxergo raps tira missua como transei norte vão la pa sul vivo no norte bato no sul separe o lio drizz e danio school tipo o cabelo dela bato no balas perfura tua pula é proof não me importo se verem de 1 para 5 vou matar vocês sem maneira Sou matéria, minha competição, que sou o que invadir a sombra minha plateia Mas não sou muito, eu passei muito, você nos comparar é uma brincadeira Tamo com o povo a ser monca que vale 30 toneladas na cara do reira No japonês a comer wasabi, tudo siriás do papi Ué de flow, ué de shashu, mas não tá aqui money Deixei de acreditar em certas promessas feitas a lápis Fogo a cor é na estrada, nesse kitari Vende tudo, mas no shiba, amanhã vendei-se o G5 Pra fazer de borna não consigo, vão me pagar até pra fazer índio Pais dos pais que tentaram ser pais, quem fala assim é cago ou cachico Vem você e trai massa, alguém contigo, verás que aqui ninguém joga por mim Disseram impossível como um vez, bateram toda a cor é minha vez Enquanto eles tão sem liquidez, mão na massa sem estupidez Até não duram os sentimentos, multiplico de indo o fim do mês Vai que tens o mundo aos dois pés, hoje é 5, amanhã vende-se Se quiserem me travar, acreditavam lutar Podem até se juntar, hoje é 5, amanhã Tudo o que faço sai com classe, passa nada nem que eu me passe Kamikaze, bandoleiro, papi, sempre na mira dos paparazzi Futo bate meio Eden no parque, todos zigue-zigue em zigue-zague Eu tô do zigue-zigue em zigue-zague, minha caneta super útil, tô lápis Em vez de favor, band e ban, roubam flores de tanto ferro em lupã Não conseguem me atingir porque eles só disparam pra fazer captura de crã Gravo muito pedrago e eu fico confuso quando é pra escolher o que lançar Sem ter por força, botava-se inveja no take-tox e com pulmão para dar Era nos copis, I want the low, chama o mesmo senhor, tá no show Cada verso põe uma red na glock, paga neles tipo eu sou da pop Chaco, ninguém sabe, tô com quem, tô com bruxo pizza, são do box Eu só tô a matar, mas sem remorso, não me apanham, já tô longe Enquanto eles disseram, é possível, como vês, bateram toda a cor, é minha vez Enquanto eles tão sem liquidez, vão na massa, sem estupidez Até não duram, sem timidez, multiplico deem do fim do mês Vai que denso, o mundo ou dois pés, hoje é cinco, amanhã, vendês Se quiserem me travar, acredita vão lutar Podem até se juntar, hoje é cinco, amanhã Se quiserem me travar, acredita vão lutar Podem até se juntar, hoje é cinco, amanhã Ricky Millsy, Blog da Banda